Futebol, no Delir da Channel Comentários de Zenon e Birubiru E as reportagens de Cristiano Carver e Vandeza Bragantino e Corinthians Ao vivo pela transmissão exclusiva do The Yuda Channel Da Copa do Brasil Temporada 2022 Amanhã, 10 da noite Oferecimento, pão de açúcar Felicidade pode ser mais motivos para brindar Century, no futuro a nova parabólica é Century Milita, café fresquinho para sentir mais a vida no Paraná Netshoes, a Netshoes está em todo lugar Ipmax, rendimento max para você ir mais longe Bom negócio, a cada um minuto, quatro coisas vendem Sadia, o seu dia pede sadia Tigre, quem ama tranquilidade, ama tigre Dolflex vai em frente e deixa a dor com a gente Bradesco Seguros, com você sempre E Spaten, estilo Spaten de ser forte Tchau, tchau Tchau Tchau